Música Nina 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 Nina, Nina E papai Comendo bala É papai Está mentindo Papai Abre a boca Vamos correr, Nina Vamos correr Olha, Nina AHHHHH 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 Olha lá, Nina Está correndo atrás da gente AHHHHH 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 Vamos esconder ali AHHHHH 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 E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração e tchau 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 Tchau